E também neste momento, gestos de solidariedade estão acontecendo na área central do Recife. O grupo Unificados pela População de Rua está distribuindo cobertores, alimentos, para quem não tem condição de comprar e está passando maior sufoco, principalmente nos dias de chuva. A gente vai para lá com o repórter Ciro Guimarães. Oi Ciro, boa noite. Boa noite, Meire. Nós estamos exatamente aqui no antigo Colégio Liceu, bem ao lado do Teatro Santa Isabel, no centro do Recife. E é aqui onde acontece a distribuição, não só de alimentos, mas também cobertores, lençóis, roupas, pelo coletivo Unificados pela População de Rua. Quem está aqui com a gente é o Rafael Araújo, um dos coordenadores do movimento. Boa noite, Rafael. Nesse exato momento, vocês estão oferecendo aqui um jantar, alimentação para essa população em situação de rua. Boa noite. Boa noite. Isso mesmo. Aqui desde março de 2020, do começo da pandemia, mais de 50 projetos se juntam para oferecer essa ação. Então, a gente tem aqui hoje as três refeições do dia, café da manhã, almoço e jantar. E hoje, a média de 150 pessoas alimentadas, tanto as que estão abrigadas com a gente, a gente tem 35 pessoas abrigadas durante esse período emergencial, como também mais aí 120 e 130 que estão aqui ao redor. Vocês, além também da alimentação, distribuem roupas, lençóis, muita gente em situação de rua por conta da chuva. Isso. Aqui a gente distribui cobertor, lençol, colchão para as comunidades. Então, os projetos que são integrantes também estão atuando onde a chuva atingiu as comunidades. Então, a gente também está disparando doações para todo lugar de Recife, de colchões, de material de limpeza, cobertor, de lençol. E atendendo muita gente, principalmente nesse período emergencial. São as pessoas que são atendidas aqui. Falar aqui com uma delas. Como é seu nome? Meu nome é Selma. Dona Selma, se não fosse essa ajuda aqui, ia ficar bem mais difícil, né? É verdade. E graças a Deus, né? Que Deus abençoe cada um deles. Que ajuda muita gente, sabe o que a gente precisa, né? De kit, lençóis e comida também, né? A senhora foi prejudicada pela chuva? Não, graças a Deus não, né? Porque onde eu moro é um pouco mais alto, sabe? A calçada não entra não. Só assim na avenida, que entra água. Essa refeição aqui à noite hoje ajuda muito. Graças a Deus. Que Deus abençoe, né? Obrigado, Dona Selma. Vai lá jantar, viu? Bom apetite para a senhora, para a sua família aí. Ô, Rafael, explica aqui para a gente, quem está em casa assistindo aqui o Jornal Guararapes, como é que faz para ajudar vocês, para trazer doações? A gente sabe que a gente está com um ponto de doação lá na TV Guararapes, na Rua do Veiga, número 600, mas pode trazer para cá também? Sim, com certeza. Nosso ponto de arrecadação é aqui no Antigo Liceu, na Rua do Sol, número 107, em Santo Antônio, perto do Teatro Santo Isabel. E você também pode ter mais informações através do nosso Instagram, que é Unificados PSR. Lá a gente pode dizer como você pode doar, tanto recursos financeiros, quanto também alimento pronto, alimento para ser doado, cobertor, para a gente poder ajudar quem está precisando. Fora essas pessoas que estão aqui, tem mais gente lá dentro que está abrigada aqui na escola? Isso. Com esse período de chuva emergencial, a gente montou um abrigo aqui. Hoje a gente está tendo 35 pessoas em situação de rua e também desabrigadas. Desabrigadas, três famílias que foram desabrigadas durante esse período e estão sem condições de voltar para casa no momento. É um trabalho, né, Rafael, que não tem previsão de acabar, né, vamos dizer assim, né? O abrigo emergencial tem, infelizmente, uma previsão para finalizar, mas essa ação aqui do coletivo Unificados não tem, infelizmente, a população de rua só aumenta e é ainda mais essa necessidade, as pessoas passando fome aqui e no Brasil como um todo. Aí precisa realmente ter continuidade nesse trabalho. Rafael, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. E a gente volta aqui com imagens ao vivo do Colégio Liceu, no centro do Recife, para os estúdios aí do Jornal Guararapes. Meire.